E aí, preparado para mais um treino de Muay Thai? Então, vamos lá! Lembrando que o treinamento vai ser nos atos de pancada, ok? Um treinamento livre, onde você vai estar debendo todos os golpes do Muay Thai, certo? Soco, chute, joelho e coveteiro, né? As dois armas do Muay Thai. Desde já, é importante você ter treinamentos antes dessa rotina para que estimule você, cada vez mais, a estar colocando mais em prática as armas do Muay Thai, né? Principalmente joelho, joelho, certo? Que é a modalidade que domina, na verdade, essa parte de trabalho de cotovelo e de joelho, certo? Então, não esquece, acompanha todo o trabalho. Em paralelo a ele, também vai ser realizada uma parte física. Espeja atento a parte física que vai ser colocada para você, beleza? E tente executar no mesmo ritmo, no mesmo tempo, no qual vai ser passado o treinamento, beleza? Então, sem mais delongas, vamos ao treinamento. Saúde, Krav! Dois mil anos depois. Vamos lá, vamos ao trabalho mais cedo, dentro do Mahá, dentro da casa do Mahá. Desi o som, eu vou, vamos! Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. 1,2,3, 2,1 1,2,3 1,2,3 2, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.